Você já ganhou aí 1.015 reais. Imagina, sem placa, dois trabalhos, né? Não é impossível, né? Dois trabalhos de 200 dólares, que é o mínimo ali, né? Então você já ganharia aí, ó, né? 400 dólares, você já ganharia aí 2.030 reais. Fala, aqui é o Matos Teixeira do Verão Automático. A dica de hoje é muito legal porque ela fala de gerar uma boa renda em dólar subindo apenas uma imagem num site que eu vou mostrar pra você. Duvida? Bora pro vídeo. Imagina criar uma imagem, subir num site e ter a chance de ganhar cerca de 200 dólares com ela. Essa é a dica de hoje que eu recomendo que você saia tentando assim que você assistir esse vídeo. Mas ouve isso antes. Eu sei que você tá tentando aí de tudo pra fazer uma grana extra. Eu sei que tá osso de encontrar emprego ou de manter tudo que você conquistou até hoje com tudo isso que tá acontecendo aí fora. E claro, você já sabe que o digital é a melhor maneira aí de você virar esse jogo. O problema é que você não sabe por onde começar e acaba tentando um montão de coisas ao mesmo tempo. Então calma que eu vou te ajudar. Eu vou te dar um presente. Um treinamento grátis, completo, pra você começar a montar o seu negócio online, pra começar a ganhar dinheiro de verdade na internet. Então presta atenção. Eu vou deixar o link desse treinamento completo, grátis, que funcionou pra mim, feito por um fera do mercado aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá depois, aproveita esse presente e começa a virar o seu jogo hoje mesmo. Fechou? E claro, deixa teu like, se inscreve no canal, pra ajudar a gente aí a trazer cada vez mais vídeos bacanas como esse. Bora pro computador! Vamos lá então aprender mais esse método aí pra ganhar uma boa grana em dólar na internet. Vocês sabem que o que eu trago aqui são sempre possibilidades, ok? Você tem que testar, tem que tentar, tem que ver se é pra você, tem que ver se tá funcionando, se é legal mesmo, tá? Porque eu trago aqui a oportunidade, eu trago aqui, né, essa possibilidade pra vocês experimentarem e depois me darem até o feedback se é válido ou não, tá? Tudo que eu faço aqui é baseado nas pesquisas que eu vejo e nos resultados. Então tem que tentar, eu sempre faço isso, tem que sair tentando botar a mão na massa, não é só apertar um botãozinho ali e cair a grana. Muitas vezes você tem que, né, fazer algumas etapas e fazer algumas coisas. Esse meio aqui é muito fácil, tá? Esse jeito é fácil, eu acho fácil e dá pra sair tentando assim realmente que você acabar de assistir esse vídeo. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vou puxar aqui o meu Chrome, ok? E vou entrar na primeira plataforma aí que a gente vai usar, tá? Então é o seguinte, né, eu falei lá, poxa, você vai subir uma única imagem e pode ganhar aí cerca de 200 dólares, tá? O que que é essa imagem, tá? Essa imagem é um logo, né, um logotipo. Poxa, mas o que que tem a ver, né, logotipo com imagem? É uma imagem, né? E o que que tem a ver o logotipo com ganhar essa grana aí de uma única vez, uma forma e tal? Eu não sei fazer logotipo e começa aquele mimimi todo, né? Então é o seguinte, deixa eu apresentar o método e a plataforma pra você primeiro, antes de você sair aí julgando aí, né, com essa crença aí de escassez e que não vai dar certo pra mim. Vamos lá. A primeira plataforma é essa daqui, ó. Logo My Way, tá? Vou deixar ela grandona aqui na tela pra vocês copiarem depois, tá? Logo My Way ponto com. O que que é essa plataforma, né? Então é aquela história, muitas empresas, né, ou empreendedores, ou pessoas que, até por causa aí do que tá acontecendo, precisaram abrir uma empresa, abrir um negócio no digital, né, não tem grana, às vezes, pra pagar uma agência, né, ou um escritório de design grande pra fazer um logotipo. Então elas recorrem a essas plataformas, né, que são rápidas, né, e onde a pessoa consegue esse tipo de serviço por um valor muito menor, né, e de repente de um jeito muito mais direto, né, e, como é que fala? Intuitivo, tá? Então essa plataforma, ela faz exatamente isso, né? As pessoas que precisam de um logo, vem aqui, né, e lançam um contest, né, lançam aí um concurso, um desafio, né, onde todo mundo pode entrar, dar a sua sugestão, né, e o cliente vai lá e escolhe e paga o que ele se propôs a pagar aí, né, quando ele abre esse concurso, tá? Então é basicamente isso a plataforma. Eu vou dar uma traduzida aqui pra ficar mais fácil, tá? Aqui, vamos lá. Então obtenha um design de logotipo que você vai adorar, garantido. Comece com um concurso de logo agora e receba dezenas de conceitos criativos de logo em algumas horas. Então pra quem tá contratando é muito legal, porque assim, antes dela pagar, né, pelo serviço, ela vai poder ver um monte de opções, né, várias pessoas aí tão mandando, vários pontos de vista, e ela vai escolher o que mais agrada ela, né, então de repente ela vai ter muito mais opções do que ela teria se ela contratasse um escritório de design, né, ou uma agência especializada. Então lá tá aqui, ó, escolha de 70 a 600 designers de logotipo personalizados, né, mais de 30 mil designers, né, de logotipo escolhidos, receba arquivos vetoriais, pá, 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 comece um concurso de logotipo agora por apenas 200 dólares. Então, o que acontece? Ele tem esse mínimo aqui, então quando eles abrem um concurso, ele já tem que abrir pagando no mínimo 200 dólares pra quem for escolhido, beleza? E 200 dólares, né, vamos ver aqui, né, no câmbio de hoje, 200 dólares, né, cara, são 1.015 reais, né, com um único, com uma única imagem que for escolhida com, né, com um único logotipo. Então, imagina, cara, 1.015 reais, você já sai na frente porque é em dólar, né, a gente já sai no mínimo ganhando 5 vezes mais do que a gente ganharia normalmente, né. Então, voltando aqui, né, receba de um especialista, tal, né, o contrato é gratuito, que lhe dá 100% de propriedade ilegal do seu, receba uma garantia de devolução do dinheiro se o seu concurso logotipo não receber pelo menos 40 conceitos, né. Então, se o cara pediu, né, abriu um concurso lá pra logo e não recebeu nem 40 opções, né, de sugestões das pessoas, né, ele vai fechar o concurso e vai ser reembolsado, tá? Mas isso, provavelmente, acho que nunca aconteceu aqui, beleza? Então, aqui, né, tá, onde ele foi destaque, né, na mídia, né, essa plataforma, mais de 30 mil empresas e aqui tem alguns exemplos de logotipo, né, como você pode ver, não tem nada, né, assim, que não dê pra gente alcançar e eu vou mostrar pra vocês como fazer, claro, sem ter nenhuma especialidade, né. Então, aqui tá ensinando quem vai abrir o concurso, né, como é que faz, tal, tá explicando a plataforma, mas o que interessa pra gente é aqui, ó, você vai, então, você entrou, né, no site, você vai aqui embaixo até o finalzinho, né, e vai entrar nessa opção aqui, ó, quando você traduzir pro português, aqui, ó, designers de logotipo ganhar dinheiro, tá, você vai clicar aqui, ok, aí você vai cair nessa página aqui, né, com a página de cadastro, tal, você vai preencher aqui os seus dados, né, e-mail de, o seu endereço de e-mail, né, um nome que você quer ser conhecido, né, um nome artístico aqui, o seu, o seu nome de, como se fosse o nome da sua empresa, né, você pode até repetir o mesmo, ah, criar uma senha, confirmar a senha, né, colocar o seu país, né, você vai colocar aqui Brasil, tal, ah, e aqui, ah, você tem que colocar o link de um portfólio aí, com no mínimo 10 logotipos, tá, massa, mas agora ferrou, né, porque eu não sei, eu nunca fiz logotipo, como é que eu vou ter um portfólio logotipo, com 10 logotipos, né, começa aquele mimimi todo, tal, calma que eu vou ensinar você a fazer esses logotipos de portfólio do jeito mais fácil, que é a ferramenta que você vai usar para ganhar dinheiro, e como você fazer, né, esse site com o seu portfólio, de graça, rápido, pra você, ah, vir com o link e colocar aqui, tá, e além disso, aproveitando que a gente tá aqui ainda, você vai colocar o seu e-mail de Paypal, né, se você não sabe o que é Paypal, né, novamente vem aqui na barrinha de, de busca do YouTube, põe lá Paypal Tutorial, vão aparecer milhares aí de vídeos ensinando o passo a passo pra você criar sua conta no Paypal, que é basicamente um e-mail, tá, e como conectar lá a sua conta bancária, né, a sua conta corrente, pra você depois receber direitinho, né, você recebe em dólar lá no seu Paypal, e depois você converte lá pra reais na sua conta corrente, tá, fez isso, né, confirmou aqui o seu e-mail do Paypal, ah, deu aqui, eu não sou um robô, e vai enviar o seu cadastro, tá, eu não vou perder tempo agora com isso, porque, né, assim, é uma coisa normal, tal, você vai enviar, eles vão analisar lá o seu portfólio, né, pode demorar ali um tempinho, né, um dia, talvez dois dias ali, pra você receber esse e-mail de confirmação, pode ser em horas, né, aí não dá pra, pra gente saber com certeza, mas ó, pra gente ter uma ideia aqui, ó, olha só os, os, alguns exemplos, né, de concursos que estão abertos aqui, tá vendo, ó, esse daqui, ó, tá sendo julgado, tá vendo, tem, é, é, 200 dólares aqui, tem 146 pessoas que participaram, né, esse daqui, ó, é uma, uma ONG humanitária, né, 200 dólares, 200 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, 200 dólares, 350 dólares, então, tem um monte de concurso aqui, se você entrar aqui, né, dá pra ver, ó, tá sendo julgado ainda, né, que tá dentro da data do, do julgamento pelo cliente, 146 pessoas, né, 200 dólares de prêmio, né, pra quem vencer, vai levar isso, aqui tem o briefing, né, as informações do que você precisa, pra, o que eles querem que tenha no logotipo, né, você pode ver aqui com o botão direito, né, traduzir, e tal, né, e, aqui estão aqui, ó, as opções que já estão lá, pra julgamento, tá vendo, você pode até dar uma olhada aqui, pra ver, né, o que tá rolando, o que, quantas pessoas estão, estão mandando, beleza, então, nada demais, vocês estão vendo aqui, né, vocês vão ver como, eu usar aqui a ferramenta, vocês vão ver como é fácil, né, então, beleza, resolvido essa plataforma, fez o cadastro, enviou lá a sua solicitação, né, Paypal, com esse link, do portfólio, então, vamos ver agora, como é que a gente faz o logotipo, depois, como é que a gente faz esse portfólio, beleza, eu vou ser mais rápido aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, o que a gente vai usar, pra fazer o logotipo, claro, a nossa super plataforma, Canva, né, que é uma plataforma gratuita, tem a versão paga, mas, a versão gratuita, é completar, você dá pra você fazer, absolutamente, tudo que você precisa, sem botar a mão no bolso, se você quiser, começar a ganhar uma grana, dá pra assinar, também não é caro, aí vai te liberar, tudo, 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 que são mais alguns elementos lá, pra você criar a sua arte, então, você vem aqui no Canva, tal, né, você vai criar a sua conta, vai cadastrar, bababá, aí você vem aqui, ó, e vai digitar logo, né, apareceu aqui, ó, logo, você vai clicar, né, enfim, Canva tem tudo, né, coisa pra postagem, eu já mostrei aqui em outros vídeos, tudo que tem, então, aqui vão aparecer alguns templates, a gente vai criar aqui, criar do, do básico, do branco, né, sem nada, beleza, então, aqui ele vai dar várias sugestões, beleza, olhando aqui, vocês vão ver, né, que tem alguma coisa diferente em relação àquilo que tava lá de exemplo, das pessoas que já estão participando daqueles concursos, não, né, aqui vai da tua, da tua criatividade, do teu bom gosto, etc, e tal, então, vamos dizer que a gente vai pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, pet, tá, vamos supor que fosse um logotipo aí, por um pet shop, por exemplo, né, ele vai te dar aqui, ó, vários exemplos e tal, então, ó, vamos supor que eu pegue esse aqui, na mosca, ou esse aqui, ó, miau limitada, sei lá, né, eu poderia usar esse? Ah, poderia, mas não é legal, né, legal você fazer o que? Customizar, então, você vem aqui, né, clica aqui, por exemplo, no fundo, né, já dá uma, uma mudada no fundo, você pode, é, por exemplo, mudar, esse nome aqui, né, colocar, sei lá, cat pop, sei lá, cat pop, aqui você vai colocar, né, um slogan, caso eles tenham lá um slogan no briefing, já vem, é, pra você, você pode mudar a cor desse gato aqui, de repente, colocar amarelo, sei lá, deixa eu ver aqui se dá pra gente mudar esse gato aqui, deixa eu ver aqui se dá, vamos ver, ó, mudei pra amarelo, não mudou muita coisa, então, mudar aqui, de repente azul, sei lá, o rosa, vamos botar aqui tudo pra rosa, né, e aqui esse nome a gente pode mudar, ó, deixa eu ver se dá pra mudar, o que a gente pode mudar aqui, tá, tô chutando aqui, gente, só pra mostrar que dá, é, pra gente mudar, tá, sei lá, aqui, ó, tá, vamos supor que, eu customizei, tá, só pra mostrar pra vocês que eu customizei, eu posso mudar aqui a cor de fundo, eu posso vir aqui, né, encontrar outros elementos, né, por exemplo, eu venho aqui, ó, em elementos, que é essa parte aqui, clico aqui, cat, por exemplo, vai aparecer um monte de coisa, né, ó, posso, pegar desenho, ícone, o que eu quiser, então, por exemplo, se eu quiser tirar esse gato daqui, né, e colocar essas patinhas, por exemplo, eu venho aqui e coloco essas patinhas, né, inclusive, eu, é, eu venho aqui e mudo a cor delas, então, posso voltar lá, pra cozinha que tava, por exemplo, entendeu? É muito fácil, gente, em cinco minutos, você faz uma, duas, três, quatro opções, então, o que você vai fazer? Você vai fazer dez opções, né, como tá pedindo lá, você vai pegar, criar dez logotipos imaginários, né, pra, sei lá, loja de doce, pet shop, escritório, clínica, dentista, sei lá, usa a tua imaginação, cria dez desses aqui, né, você pode aqui, duplicar, você pode criar mais um do zero, né, você volta aqui nos templates, né, põe aqui qual é a categoria que você quer, por exemplo, game, né, sei lá, ó, já vem um monte de sugestão, você clica aqui, né, numa delas aqui, e, customiza, muda a cor, muda a, a tipologia, né, o tipo de letra, faz o que você quiser, então, vocês viram como é fácil criar aí, dez logotipos, beleza, agora a gente vai aprender, a como criar o portfólio, né, pra ter um sitezinho lá, e criar esse link, com todo o seu portfólio, com os dez logotipos, pra você colocar lá, no cadastro, e poder enviar a sua, a sua proposta, a sua aplicação, pra trabalhar lá no site, como a gente vai fazer isso? Vem aqui no Google, tá, Google, na página do Google, põe aqui, Google Sites, clicou, ó, primeira, primeira sugestão aqui, ó, Google Sites, tá, como eu já tenho, né, o Gmail, já tô logado, ele já entra aqui, se você não tiver Gmail, você cria o Gmail, né, e depois você vai colocar Google Sites, você vai cair aqui, então, vamos supor aqui, ó, ele tem aqui, portfólio, evento, central de ajuda, projeto em branco, tá, eu vou colocar aqui, ó, portfólio, que é o nosso caso, né, que é o que a gente tá querendo, então, ele vai abrir pra você, né, um pré-projeto aqui, já, é, pronto, tá, tá, então, aqui, lá, meu nome é tal, né, eu sou da profissão tal, aqui você coloca exatamente isso, né, meu nome é tal, eu sou designer de logotipos e tal, e moro no Brasil, tá, e o que que eu recomendo que você faça, pega esse textinho que você escreveu aqui, vai lá no Google Tradutor, e coloca em inglês, né, porque esse site que você vai lá é americano, né, então fica mais fácil aí do cliente lá avaliar seu trabalho, quando ele entrar no portfólio ou o próprio site, né, e tá em inglês, aqui você vem, troca essa foto, você pode colocar uma foto sua, pode colocar uma foto aí, do, do, do Pexels, né, desses bancos de imagem gratuitos que eu já falei em outros sites, né, ou não ter nenhuma imagem, você faz do jeito que você achar melhor, tá, aqui você pode escrever alguma coisa que você quiser a respeito de você, do seu trabalho e tal, e aqui vão entrar os trabalhos, né, aí você tem aqui, ó, as páginas, tá, ó, você tem uma página inicial, você tem a página sobre, né, você pode escrever aqui, fazer um pequeno currículo seu, né, tranquilo, e a página do projeto, né, você pode colocar o nome aqui, né, e aonde vem as suas imagens, o que você pode fazer, aqui na página inicial, tá vendo, é, só a página inicial, você já tem aqui, ó, os lugares pra você colocar o seu logo, né, então, já tá pronto aqui, aqui tem quantos, tem seis, né, eu preciso de dez, então eu venho aqui, ó, e coloco mais, ó, eu posso colocar, deixa eu ver, aqui tem opção de, ah, tem aqui, ó, uma opção com mais quatro, cliquei aqui, ele vai abrir mais quatro, é, opções aqui pra eu arrastar, beleza, e aqui, ó, você pode colocar algum nome ou não, ou você pode simplesmente apagar essa, essa, essa caixa aqui de, sei lá, de texto, né, você não quer nada aqui, você apaga, né, ou você quer, põe, enfim, faz o que você quiser, então, vamos supor que eu peguei aqui esse logo do gato, aqui, ó, eu gostei dele, né, e vou botar ele lá no meu portfólio, né, então, vou fazer o download aqui, né, eu recomendo que você faça em PNG, tá, porque ele tem qualidade e, e pra qualquer tipo de trabalho, né, aqui, como eu já tinha feito três páginas, agora eu só vou selecionar a página uma aqui, ó, essa página aqui, né, que eu gostei e tal, né, vem aqui, e vou fazer o download, ok, bota o nome que eu quiser, faço aqui o download, então, beleza, né, isso você vai fazer com essas dez opçõezinhas que você criar, tá, então, vamos supor aqui, ó, tô aqui, né, voltei aqui pro Google Sites, tá aqui na minha página, tal, né, eu venho aqui, ó, tá aqui o logotipo, eu pego ele e arrasto pra cá, pronto, arrastei aqui pra, opa, deixa eu ver aqui, ele falou, não é possível arrastar, deixa eu ver, peraí, pronto, ó, que arrastei pra cá, tá, podia ter arrastado primeiro, enfim, você faz isso com os dez, né, você pode escrever aqui, se tem um nome, um projeto, alguma coisa, enfim, faz o mais simples possível, se quiser apagar essa página sobre, ou essa outra, você apaga, fica só com a página inicial, com o seu nome, e os trabalhos, gente, grátis e fácil, tá, aí, você, é, beleza, fechou, gostou, tá, tá bonitinho, você, você vem aqui em publicar, ok, e você, ele vai gerar um link pra você, né, quando você publicar, eu não vou publicar, porque eu não preciso publicar agora, é, esse site, mas clicou em publicar, ele vai te fornecer esse link aqui, né, ele vai te fornecer, deixa eu ver aqui, só rapidinho, ó, tá aqui, tá vendo, ele tá sugerindo aqui, ó, publicar na web, né, então vai ficar assim, ó, sites.google.com, envio, e você põe aqui, eu vou botar aqui, Marcos Tax, por exemplo, que é o nome que eu sempre uso pra, pra teste, tá, então tá vendo, ó, ficaria esse endereço aqui, ó, site, Google, tá, 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 né, publiquei, né, é só copiar, e eu vou ter exatamente, né, o link aqui, que eu, é, preciso pra colocar, né, aqui, na, na hora de fazer, ó, na hora de fazer o seu cadastro, né, você vai pegar, esse link aqui, opa, cadê, tá aqui, né, esse link que na hora de publicar, ele vai gerar, ele vai dar, lá, o botão de copy, você pega esse link aqui, vem aqui, né, preencheu o seu cadastro, tal, coloca aqui, e pronto, e foi, e espera, né, é, você ter a resposta lá, né, eles vão te mandar um e-mail, né, aquele e-mail de confirmação, assim que eles receberem, virem, o seu trabalho, vê que você tem lá, dez logotipos, que é legal, tal, tá compatível, né, com, com os trabalhos que estão, no site, vocês viram aqui, né, é, o tipo de logo, né, meu, não tem muita diferença do que a gente viu lá no Canva, né, então é só usar a criatividade, o bom gosto, e ir tentando, entrando em todos os concursos que você pudesse, viu, tem concurso lá de duzentos dólares, trezentos dólares, quatrocentos dólares, quinhentos dólares, né, você vai entrando e vai participando, né, então imagina aí, se você emplaca, né, um único trabalho, é, desse no mês, né, você já ganhou aí mil e quinze reais, imagina se você emplaca, dois trabalhos, né, não é impossível, né, dois trabalhos de duzentos dólares, que é o mínimo ali, né, então você já ganharia aí, ó, né, quatrocentos dólares, você já ganharia dois mil e trinta reais, né, muito mais do que o auxílio emergencial, mais do que o salário mínimo, né, trabalhando de casa, sem ter trabalho, sem botar a mão no bolso, sem precisar comprar nenhuma ferramenta, né, você tem aí a possibilidade, como eu disse no começo do vídeo, de gerar aí uma renda extra em dólar, essa única imagem, que é a sua opção de logo, e se for aprovada, você ganha aí, esse prêmio, né, que estão propondo aí, pra cada concurso, de duzentos dólares, tá, mas você viu lá, que tem de quatrocentos dólares, quinhentos dólares, imagina, né, sem placa num só, quatrocentos dólares, e sei lá, mais um de duzentos dólares, né, então tudo é possibilidade, né, e como eu sempre falo, tem que experimentar, tem que tentar, não é ficar de bracinho cruzado, esperando apertar um botão pra cair dinheiro, então esse método, como vocês viram, é fácil, é grátis, dá pra você já, é, começar a tentar, porque quanto antes você aplicar lá, né, preencher aquele cadastro, criar o seu portfóliozinho, e mandar, né, mais rápido, né, eles vão te responder, e você vai já começar, a poder participar, ah, desses concursos, e começar a ganhar, uma grana. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link, de dois outros vídeos, aqui embaixo, na descrição, onde eu falo de outras formas, de ganhar dinheiro na internet, eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal, e compartilha esse vídeo, com todo mundo, que tá precisando fazer, uma renda extra, e claro, não esquece de clicar, nesse presentaço, no link, que eu tô deixando aqui embaixo, com esse treinamento completo, valeu, até o próximo vídeo.